Fala galera, eu sou o Carlos, ela é a Sirlene e nós estamos com uma galera aqui, a família Godoy, vamos apresentar um por um. Quem é você? Emanuele. De que cidade? Sou de Berlândia. Mãe, filha? Sou filha. É a filha do? Marcos Godoy, de Berlândia, Triângulo Mineiro. Esposo da? Rosana. É, quase que ela esqueceu o nome dela, gente. Gente, nós estamos aqui saindo da pousada Luar, eles são hóspedes aqui e nós vamos lá para aquela piscina que vocês já viram com a gente. E nós vamos fazer algumas imagens de drone, vamos mostrar algumas coisas para eles. E vocês vêm com a gente em mais uma aventura. Muito bem, gente. Já estamos andando aqui no Recife de Corais, né? Infelizmente não conseguimos sapatilha para a família toda. A mãe e a filha estão de chinelo, então sempre pisando com muito cuidado. Eu emprestei uma minha para o pai. E a história é sempre a mesma que eu falo para vocês. Sempre olhar onde vocês vão pisando. Nunca pisar na beiradinha. Olha só o que acontece se eu pisar na beiradinha aqui assim, ó. Isso daqui quebra. E se tiver ouriço de baixo, eu vou espetar meu pé. Bacana? Vamos lá. Nós vamos lá na frente, que é onde nós vamos nadar. Essa maré está uma estupidez hoje, hein? Esse povo vai gostar. Pensa que nenhum deles sabe nadar. Mas vão mergulhar. Não vai espetar. Olha só a preocupação da mãe. Se vai espetar ela ou não. Não vai. Ele tem uns espinhos duros, né? Ele se mexe, mãe. Mas se você... Olha para ele, mãe. Ela está sorrindo. Ela está suando, gente. Olha que não está nem tão calor assim. Agora o pai falou que quer segurar também, mãe. Eu acho que não. O pai quer sim, mãe. Quer sim, quer sim. Pode pegar, pai. Isso. Sem apertar. Pega com cuidado. Com carinho. Ele é um bicho. Lembre-se disso, que ele é um bicho. É isso aí. Agora, olha só. Debaixo dele, se você virar, vira na minha mão aqui assim, ó. A boca dele. Essa parte que vocês estão vendo, cor de abóbora, é ovas. Igual ovos e peixe. Olha. Tá? Essa parte que é assim. E aqui dentro ele tem os dentes dele. Bem aqui no meio. É só quebrou o coral. Sempre pisando com cuidado. Bacana? Bora que o nosso destino é aquela lagoa ali na frente, ó. É lá que nós vamos chegar. Vamos botar o bichinho aqui de volta. Eles iam experimentar um coral, um ouriço. Mas eles são alérgicos a frutos do mar. Então, não vamos. Eles acabaram de salvar a vida de um ouriço. É. Tchau. 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 Muito bem, gente. Estamos chegando, então, naquela piscina. E vocês devem se lembrar dela, né? A paisagem aqui é linda. Como sempre, os turistas param lá no caminho de Moisés, porque eles não conhecem aqui. Acham que tudo é pedra, né? E agora a gente vai chegar ali pra dar uns mergulhos bacanas. Bora lá com a gente. A família sobreviveu? É difícil, mas é fácil, não é? Na hora de voltar é um pouquinho mais difícil. Brincadeira, não é não? Não, na hora de voltar é mais fácil. Ó, vocês deram sorte hoje. Pra mim, essa mané hoje tá negativa. Apesar do aplicativo falar que ela tá em 0,00, pra mim ela tá negativa. Então, vocês deram sorte que ela tá bem seca. Isso significa que dá pra gente ficar bastante tempo brincando na água aqui antes de ir embora. Gente, faz um ano e dois meses que nós estamos aqui na Coroa Vermelha, né? E é a primeira vez hoje a tábua da maré tá dizendo que a maré chega a 0,00 às 9,54. São 9,30 da manhã. E eu digo pra vocês que essa maré tá pelo menos menos 0,04. Ela tá muito baixa. Eu e o Stirlene nunca pegamos essa maré tão baixa. Dá uma olhada lá, ó. O coral cerebral tá fora d'água. E olha lá, eu nunca vi isso aqui. Então, esse casal, essa família de Uberlândia, né? Deu muita sorte pra eles e pra gente também. Porque a gente também vai curtir coisas que talvez a gente nunca viu aqui também. Bora lá. É isso aí. Vai, ou você vai. É, vou aprender. Vai lá, Manu. Pera aí, ó. Não precisa, Gabi, ó. Agora que tiver com sol, isso aqui vai ficar mais... Bem agachando agora. Bem agachando. Você não vai soltar dos corals, tá? Pode segurar aqui assim, ó, nesse pedaço. Vai assim, ó. Ó, segura. Se você relaxar o corpo, o seu corpo vai subir sozinho. Se você ficar cura, ele vai afundar. Relaxa o corpo, ok? Agora você vai ficar de pé. Deve aí, ok? Agora sim, ó. Você vai ver onde eu tô. Não afunda. Não afunda. Ó. Qualquer coisa, você vai segurando aqui, tá? Relaxa. Não, viu? Segura. Vai me tirar uma perda aí. Você vai soltar o seu corpo, o seu corpo vai boiar. Solta aí. Não ponha o pé embaixo. Eu tô aqui segurando você. Não vai acontecer nada com você. Deita bem. Pode ir lá. Deita a cabeça. Deita. Deita de vez. Vai, deita a cabeça. Aí. Relaxa. Relaxa. Relaxadinha. Não tem medo, eu tô aqui. Não vai acontecer nada com você. Prometo que não vai acontecer nada, tá? Deixa eu relaxar. 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 Não tem problema. Não vai para ver na garganta. O pai não deixa afundar. A água salgada é muito desce. Vamos lá. Vai, mãe, agora. Vai, mãe. Vem, mãe. Meu Deus do céu. É estranho, assim, de frio. É estranho. Vai ser acostumado. Mas é o medo, né? Do desconhecido. É o medo, né? Do falar, né? 30 metros, é o mar, né? A gente fica com medo mesmo. Agora você vai deitar na água, literalmente. Mas é muito bonito. Com licença, vou segurar você na barriga, tá? Deita na água. Sai da minha perna aqui, ó. Sem medo, mãe. Tem nada aqui, ó. Agora você vai vir um bocadinho mais pra cá. Onde eu tô aqui, você vai ficar de pé também. Aqui? É, toda essa baba que você tá vendo pingar aí, ó. Não precisa ter nojo nem nada, tá? Isso aqui é só uma proteção. Eu tô segurando. Vai ali perto agora, mano. Deita as pernas pra trás. Deita as pernas pra trás. Deita. Fica na mente. Isso. A mulher já foi, velho. Não vai pipocar. Ela pula. Eu pulo, vai. Não vai envergonhar a nossa classe, não, só. Agora vai de sapatilha mesmo. Agora vai de sapatilha, lá. Já tá tendo sapatinho. Pode ir, ela. Vocês não conseguem ver daí, mas tem um monte de peixinho na dor de volta. Vocês também. Não leva o meu chinelo embora, não. Eu quero ele aí. Pode deitar. Eu tô segurando você aqui. Não vai acontecer nada, velho. Deita pra trás. Deita pra trás. Segura no coral. Estica as pernas pra trás. Aí, gente. Relaxa o corpo. Relaxa, relaxa que o seu corpo vai subir sozinho. Só segura aqui, ó. Segura na frente. As duas mãos. Aonde eu tô aqui, ó. Eu tô de pé em cima do coral. Se você quiser ficar aqui. Isso. Só toma cuidado se você for pisar pra trás, porque chega uma hora que o coral acaba aqui, ó. Não tem mais coral, tá? É isso aí, ó. Mas, ó. Aqui tá muito bom. Olha só, cara. Eu larguei meu corpo. O que acontece com o meu corpo? Você não tá pra nadar, não. Ele sobe. Eu tô subindo. Agora, o que vocês vão fazer, gente? Eu vou pegar a máscara. Vocês vão colocar a máscara. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, tá? Vocês podem até continuar segurando aqui. Só que vocês vão enfiar a cara na água. E vão ficar respirando normalmente, porque a máscara dá pra você respirar. Ah, tá legal. E a hora que você perceber que você não afunda, você pode soltar e ficar flutuando sempre pertinho aqui. Eu vou estar do lado de vocês. A gente vai fazer isso uma por vez, tá bom? Vocês já pegam a máscara comigo? Tchau, gente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E essa lagoa aqui Ela tem uma saída lá Com o Oceano Atlântico É muito bacana Olha o sol chegando O sol vai começar agora a presentear eles Olha os peixinhos nadando lá do pai Depois o pai vai ver isso no vídeo Show de bola E aí, valeu a pena, Manu? Super a pena Valeu a pena, mãe? Demais Perderam o medo já? Já A mãe tá com medo que ela tá pisando no coral Acho que eu não sei Mas eu sei que ela tá pisando no coral Não é não? Cirilene não vai entrar? Vou Então a Cirilene vai dar uns mergulhão pra vocês verem também Gente, o mar tá lindo hoje E daqui a pouco vai abrir o sol E o sol vai vir entorando E vai ficar mais bonito ainda Não vai? Ou se vai Bora lá Até eu vou dar um mergulhão Agora é a vez do Cirilene A Cirilene falou Vou criar coragem Ela nem ia agora Mas só porque eu tô filmando Ela vai pular em 3 2 1 E vai Olha lá Oh, delícia Show de bola É bom demais, não é não? Uma delícia Olha lá A mãe tá doidinha pra ir lá no Cirilene do Itá Vai lá, mãe E é isso aí, pessoal Depois deles perderem o medo De entrarem na água Nadar, brincar O pai já falou Que vai querer competir Na próxima Olimpíada Não, mas é isso aí, ó Perderam o medo Óbvio que Ainda fica algum receio, né? Sim E o importante sempre É você respeitar o ambiente Que você tá, né? O Manu deu umas boas Nadadas pro lado do outro É isso aí Gostou? Adorei Agora nós vamos pro outro canto Ver mais um monte de peixinho Bora lá com a gente Mais bonito ainda Ó, mesmo esquema Mãe Não pisa de ponto de pé Procura lugar firme pra pisar E não pisa muito em beiradinha do coral Manu, você também, tá? A vida marinha é encantadora, né? Ó Lindo Olha só, gente Nós paramos aqui, ó Porque literalmente Aqui formam essas piscinas Aqui, ó Literalmente é um aquário A céu aberto É a coisa mais linda A quantidade de peixinho Que tem aqui, ó E toda a qualidade A espécie deles É uma diferente da outra A gente não sabe as espécies, né? Mas aqui, ó Tem muito peixe Muito É muito bonito É um passeio que vale a pena mesmo É um passeio que vale a pena mesmo É um passeio que vale a pena mesmo Música 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 Gente, olha só Uma curiosidade Daqui nove dias Que a gente está gravando Manu vai fazer 18 anos Então, assim, ó Editor, bota um parabéns aí Música 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 Happy Birthday to you E assim, vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente ela já fez 18 anos, né? Vocês sabem que a gente tem um delay no nosso vídeo, então ela já vai ter 18 anos. E aí, Manu, quer voltar pra cá algum dia de novo? Claro! Mas não vai esperar uma vida inteira de novo, não, né? Não. Então tá bom. Ano que vem, tô aqui de volta. Manda um recado pro namorado aqui, fala o que ele tá perdendo. Tá perdendo isso aqui tudo. Não, começa assim, amor, como é que é o nome dele? Luiz. Luiz. Então manda um recado pro Luiz, ele tá te assistindo agora. Eu te amo, amor, muitão. Perdeu muito, adivinha? Mas eu ainda tô pensando em ti. Ainda estou pensando, Luiz, perde tempo não, ó. Ficar ligando uma moça bonita dessa viajando sozinha, isso não quer dizer que não é pra te proibir de viajar. Quer dizer que você quer ele junto, né? Exato. É isso aí, então Luiz, olha só o que você tá perdendo, cara. Olha só o que você tá perdendo. Ficar deixando uma moça bonita dessa viajando sozinha, cara. Sem não, hein? Sem não. Como é que foi a frase? Ainda penso em você. Mas brincadeira, Luiz. Beijão no coração, não te conheço, mas cuida bem dessa menina aqui, hein? A gente vai te cobrar isso durante a vida. Gente, pra variar, encontramos aqui com a lebre do mar. Sirdane vai pegar ela lá. Ó, ela não faz nada, é só pegar ela com jeitinho. Lembrando que ela é um molusco, ela é toda mole. Se a gente pegar ela com força, a gente acaba machucando ela. E se você estressar ela, ela vai soltar tinta. Ela tá toda grudada. Não tem problema. Pega ela, olha só. A Manu, daqui, Manu. A Manu falou que é muito... A Manu falou que o sonho dela de infância era pegar uma lebre do mar. Olha que lindo. A cara da mãe, a cara da mãe. Só se movimenta que dá uma... Ela não morde, ela não faz nada. Ela só é mole. Isso, apoia ela embaixo da sua mão, assim, ó. Isso. Devagarinho. Aí, olha que lindo. Ela é muito linda. Olha só. Olha o novo pet. Olha lá, o novo pet. Mãe? Oi, você é linda demais. A cara da mãe. A cara da mãe. A cara do pai. Aí, ó. É show de bola. Ela é linda demais. Não é linda, ó? Aí, ó. Ela tem aqui, ó. É cheio. É, essa parte aqui das asas. E aqui em cima, ó. Onde ela guarda a tinta. Aquela onde ela guarda aquela tinta que ela solta. Se você fizer muita cosquinha nela, ela vai soltar a tinta. Vamos fazer, né? Deixar ela pra ela se proteger. Pode pôr você. Põe ela no chão. Pode pôr, ó. Na água mesmo. Qualquer lugar. Tipo, pisar nela depois. Não. Não pisa. Se alguém pisar nela, não acontece nada com ela. Não, eu pisar nela depois. Não, eu não piso. Você não vai pisar nela. Pode pisa. Não, agora ela vai se ajeitar. Essa é a nova lebre da Manu. Ela tá neon, tá vendo? Que linda, gente. Ela é muito linda. Passa a mão nela só. Olha lá, mãe. Não, não. Cara de mãe, cara de mãe. Cara de mãe, cara de mãe. Pode pegar ela. Pega ela por baixo, pai. Não dá para que ela não. Pode pegar ela. Pode pegar ela, né, irmão? Ela não morde. Ela não faz nada. Que linda. Ai, nossa, essa é grandona, hein? Essa lebre, ela chega a pesar 6 quilos e ela chega a 60 centímetros de comprimento. Essa tem 1 quilo. Essa aqui é a boca dela? A boca dela tá embaixo. Embaixo, aqui, assim. Olha lá, tá. Que incrível. Ela é muito linda. Show de bola. A mãe fica naquela de eu quero, mas eu não quero. Eu não quero, mas eu acho que eu vou. Aqui, ela tem veloz. Tem, hein, Ana? Você é linda, sabe? É muito linda, né? Show de bola, gente. Nossa, esses anéis dela são lindos. São. Vai estar te virando, desculpa. É, deixa ela lá, anda sozinha, ela vai se virando. Show de bola. Bom, nós estamos chegando agora aqui, ó, nessa piscina natural, que ela é rasinha. Ela tem aí em torno de 50 centímetros de profundidade. E foi nessa piscina, mais precisamente naquela parte do coral ali, que eu peguei o coroinha na mão. Quem não viu esse vídeo, ó, dá uma olhada nessas imagens. É, esse daí é o coroinha. Esse nome foi dado pelo Alan, do canal Tripei. Ele que viu esse peixe nadando e a gente foi ali fazer uma filmagem com eles. Nós estamos chegando aqui, então, com a família Godoy, lá de Uberlândia. E eles estão vindo aqui agora para a gente poder visualizar. Essa é uma das melhores piscinas que tem para a gente ver peixinhos miúdos nadando ali, tá? E com certeza eles vão ver. Bacana? Olha só, gente. Agora elas vão fazer algumas visualizações de peixes com a máscara aqui. O pai está lá. A Sirlene está ali. Já requisitou a câmera porque ela quer registrar alguns peixes. Olha os peixes que estão indo para o lado da Manu agora. Olha lá. Vai até assustar. Olha quantos peixes. Olha para o seu lado esquerdo, Manu. Para o seu lado esquerdo. Olha só. E a Sirlene vai lá registrar de novo os peixinhos dela. Olha só, gente. A Sirlene chamou eu aqui para ver algum peixe em específico. Que peixe que é, Sirlene? Vamos ver se a gente consegue ver ali de baixo. Olha, ali do seu lado esquerdo aqui, olha esse peixe. Que lindo aqui, gente. Olha aqui, olha. Olha que bonito. Agora eu consegui fechar um zoom nele aqui em 4K para vocês, hein? Olha que coisa mais linda esse peixe. Bonito demais. Hã? Olha só. Tem muita vida nesses corais, gente. Muita vida, de verdade. Né? E é uma pena, porque os turistas chegam e eles vão ali só no caminho de Moisés na areia. Lá eles não andam aqui. Põe um sapato decente no pé. Olha que bonito o pé. Olha que lindo. Nossa! É um coroinha. Grandão. Grandão. Está ali, ó. Está ali, ó. Está ali, ó. A Sirlene está tocando eles para cá. Aí enfia na mão para baixo aí. Ai, que lindo. Olha só, gente. E voltou. Olha só. Que lindos. Lindos, lindos, lindos. Show de bola. É isso aí. Agora está o casal lá, ó. E aí, Manu? Legal? Muito. Muito legal, né? Incrível. É incrível como a gente põe a máscara e a gente olha dentro da água. A gente vê coisas que de cima da água a gente quase não vê. É outro mundo. Não é? É outro mundo. É isso aí mesmo. Olha lá, gente. Ai, que lindo. A Sirlene e a Manu acharam lá o peixe-papagaio, ó. Olha lá. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Olha a carinha dele. Dá um tchauzinho para ele. Linda esse peixe. Esse peixe é lindo. É um dos mais bonitos que eu já vi. E ele é um peixe muito curioso. Muito curioso. Olha lá. Qualquer movimento ele vem ver o que está acontecendo. Né? Você já está chamando ele como se ele fosse um cachorro? Vem. Vem. Olha lá. Ai, que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. É isso aí, gente. Olha só. A gente vai encerrar esse vídeo com uma frase que a Rosana falou agora aqui, ó. Ela tem uma vergonha de olhar para a câmera, não? É. Mais ou menos. Como é que a gente chamava Porto Segura? A gente chamava Porto Segura. Agora ainda mais. É isso. O ano que vem tem mais. É isso aí. Valeu o passeio desde a hora que saiu de casa até agora? Um projeto do Gigão. Principalmente. Que Deus abençoe essa família. Amém. Perdeu medo dos bichos? Perdi. Aprendeu a nadar um bocadinho só? Aprende também. Mas só pode nadar no mar, tá? No Rio não é desse jeito, não. No Rio o voo ensina como é que nada lá, com certeza. Com certeza. Ela é linda, ele é lindo, ela é linda. É uma família bonita por dentro e por fora, né? Isso aí. E eu tenho certeza que esse momento vai ficar para sempre. Um dia os dois velhos aqui não vai estar mais existindo, mas vocês vão lembrar da gente um dia lá na frente. Beleza? Então quem gostou desse vídeo, curte e compartilha com os amigos. É isso aí. Se inscreve no canal. Não é inscrito, você está perdendo um monte de coisa. E vem com a gente para o próximo passeio. Sabe onde vai ser? Não é inscrito, você está perdendo um monte de coisa.